O Atende Fácil da Prefeitura de Goiânia, o recorde de atendimentos é de pessoas buscando cadastro para receber o Renda Família. Mas um outro benefício tem ficado de lado. Dos 56 mil proprietários de imóveis que podem ter direito à isenção do IPTU, menos de mil fizeram o cadastro. Como a gente tem uma cultura de deixar um pouquinho as coisas para o final, a gente acredita que a população que se encaixa nesse perfil de receber essa isenção tenha demorado um pouquinho, justamente porque pode fazer até o final do ano a solicitação dessa isenção. Tem direito ao IPTU social, proprietários ou inquilinos de imóveis com valores entre 60 e 100 mil reais e que nenhum morador esteja trabalhando com carteira assinada. Para ser atendido aqui no Atende Fácil é preciso fazer o agendamento, mas o cadastro pode ser feito de forma bem simples no site da Prefeitura. Para saber o valor venal do imóvel é só olhar no carnê do imposto. Depois é só entrar no www.goiania.gov.br, clicar no banner IPTU social e criar uma senha. Depois coloque os dados. É preciso informar a inscrição do imóvel e o CPF de todos da casa. Quem mora de aluguel precisa informar o vínculo. Um contrato de aluguel, se a conta de água, luz, estiverem no nome do inquilino também já serve como comprovação. E é basicamente só esse o cadastro que a pessoa precisa fazer. O resto é uma análise dentro do setor de inteligência da Secretaria de Finanças. A adesão ao IPTU social pode ser feita até dezembro. Quem já fez o pagamento este ano pode solicitar o reembolso.